Como foi o processo de tomada de decisão de implementação do programa de fomentação ao ensino médio em tempo integral, quando o senhor era secretário de educação básica do MEC e depois como ministro de educação? E na sequência, com toda essa bagagem, como é que o senhor priorizou essa política aqui, já no estado de São Paulo? Bom, Ju, obrigado pela pergunta. Eu, na verdade, a minha ligação com a história de escola de tempo integral começou já no estado do Amazonas. Eu fui secretário de educação no estado do Amazonas e eu vivi isso lá. Nós não utilizávamos esse modelo pedagógico, mas os resultados das escolas de tempo integral eram muito superiores às escolas regulares. Então, o desafio sempre foi, foram dois. Como que eu multiplico isso a ponto de levar para quem mais precisa, nos lugares que mais se precisa efetivamente? E, obviamente, como que a gente perseguia até outras fontes de recursos vindos do governo federal? E, quando eu fui para o Ministério da Educação, então, com o ministro Mendonça Filho, que foi governador, inclusive, em Pernambuco, teve uma parte importante da história, inclusive, das escolas de tempo integral com ele, lá também, lá no início, em Pernambuco, e a gente ouviu muitas pessoas de quais seriam as coisas importantes que nós poderíamos fazer. Obviamente, a reforma do ensino médio, a base nacional comum curricular, a formação de professores, mas um dos itens que sempre aparecia entre nós e para nós era a escola de tempo integral. E o Mendonça também trazia essa carga da experiência do Estado de Pernambuco, que é muito importante, obviamente, para o Brasil, e foi uma decisão muito rápida, nós vamos ajudar. Então, o ministro Mendonça tomou uma decisão muito forte. O grande trabalho, Ju, foi como modelar algo que pudesse incentivar mais os Estados, porque tínhamos alguns Estados que já estavam na direção do tempo integral, como o Pernambuco, a Paraíba já estava sinalizando, o Ceará, São Paulo tinha já alguma coisa, o Amazonas, enfim, mas alguns outros Estados ainda estavam patinando um pouco mais em ter a experiência das escolas de tempo integral efetivamente. Nós escolhemos focar no ensino médio, escolhemos criar um modelo de ajuste financeiro para ajudar mais escolas, então, um per capita de R$ 2.000 por estudante do ensino médio que esteja matriculado em uma escola, e com requisitos. Isso foi superimportante para alavancar. Tanto que você pega os dados de escolas de tempo integral antes do programa federal criado lá pelo ministro Mendonça Filho e após, há uma disparada muito grande. E, obviamente, isso se reflete também na boa responsabilização que os nossos Estados estão tendo em relação à busca de resultados, não digo só pelas avaliações nacionais, mas pela responsabilidade que a gente tem de apresentar resultados melhores para os jovens, para a vida deles, para o projeto de vida. Então, no final das contas, Ju, o que a gente conseguiu avançar foi numa organização inédita por parte do Ministério da Educação, foi o primeiro programa de financiamento nesse modelo de fomento que foi criado para a Escola de Tempo Integral, inclusive onde dá mais liberdade do uso de recursos por parte dos Estados, uma ajuda importante que fomentou em muitos Estados um start fundamental. Para alguns Estados já tinha uma política estruturada, eles só aceleraram ainda mais e ajudou a aliviar um pouquinho as angústias de orçamento. Inclusive, há um programa que é unânime hoje entre os secretários para que haja uma continuidade, para que se tenha um novo edital, que a gente está sempre pedindo isso, para que o governo federal, o governo federal no ano passado abriu o edital, tivemos mais algumas escolas, quem sabe sonhar aí para que nos próximos anos também volte-se a ter novos editais, eu acho que é muito importante. Os resultados estão aí para o Brasil ver, certamente tem um impacto grande para as escolas de tempo integral no Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.